Hoje estamos aqui para a processão de um encontro. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. O meu trabalho, a minha rede, Maria de Nazaré, Maria me cativou. Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria plantou um sonho. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Contemplemos a quarta estação. Jesus se encontra com sua mãe. Vendo a dor da mãe amada, que se encontra desolada, com seu filho em aflição. Com seu filho em aflição. Pela virgem dolorosa, Vossa mãe tão piedosa, Perdoai-nos bom Jesus. Perdoai-nos bom Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Leitura da Paixão de Jesus Cristo Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela É Maria, a esposa de Cleófares E também Maria Madalena Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele tanto amava E disse a ele, eis aí teu filho Em seguida disse a ela, eis aí tua mãe E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele Oremos pela tua Santa Paixão, Morte e Ressurreição Dá-nos, Senhor, o dom O dom de apoiarmos as mães que perderam seus filhos Amém Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós e o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Por nós cada dia nos dá eus, perdoar nossas alfes Assim como nós cerdamos a quem está ofendido E não deixeis que a tentação mais livrar do mal Amém Ave Maria, cheia de graceira com o vosso peito Seja feita a sua mulher Medita o fruto do vosso peito Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Prova de amor maior não há Do que dar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Do que dar a vida pelo irmão Vós seguis meu mandamento Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Do que dar a vida pelo irmão Viva Jesus e Maria Viva Jesus e Maria Viva em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém